Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Neon, Banco Neon Digital com seu cartão a forma que vem o cartãozinho do Neon e também sobre o aplicativo do Neon que eu vou mostrar aqui para vocês no nosso canal também, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711 Vamos lá então falar do Neon Digital que tem agora uma informação fresquinha para vocês aí que está chegando o cartão de crédito Neon, vou falar também sobre isso Mas antes vamos começar a mostrar como o Neon vem Já temos um vídeo do Neon que nós fizemos lá no ano passado se eu não me engano foi em outubro, novembro por aí já vai se fazer quase um ano e o que houve de mudança do Neon para cá foi apenas o objetivo que é o investimento do CDB que lançou aí esse ano no Neon E está vindo aí agora a modalidade cartões de crédito do Neon Segundo informações que nós temos aí da mídia na verdade vai ser o que? Hoje você pede o cartão do Neon com R$100 de aplicação na conta você recebe esse cartão nessa caixinha aqui que por sinal é elegante por ser um cartão de débito de um banco digital ela não deixa de ser uma caixinha elegante talvez um dos melhores envelopinhos de cartões já recebido por um cartão de débito então ele vem aqui dentro nesse formato aqui assim você abre aí dentro está o cartão você recebe esse envelopinho neste material aqui está certo? e aí vem o cartão do Neon nesse acrílico está ok? bem cartão de crédito Neon hoje vai ser quem vai receber esses cartões? a princípio eles vão convidar os clientes que já são clientes do Neon aqueles que devem fazer bastante movimentação por sinal vão receber o convite para a função crédito devem ainda não é certeza mas devem ter a função débito vai continuar logicamente para quem só quer débito vai permanecer para esses clientes de teste devem emitir um somente no crédito para verificar o sistema que vão trabalhar com o crédito e em seguida devem trabalhar com a bandeira múltipla que é o débito e crédito no mesmo cartão tá certo? deu para entender direitinho? então também será na bandeira Visa que eles devem lançar tá bom? na função crédito e aí são os felizardos serão os que mais movimentam a conta do Neon e aí nós vamos acompanhar no decorrer do tempo assim que lançarem acredita-se que agora este ano lancem para alguns clientes o teste do cartão de crédito tá certo? no aplicativo não mudou nada do que nós já mostramos lá atrás então eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo também como se mexe no Neon e no objetivo fechando a tela aqui vocês estão vendo aí as tarifas o Neon continua quando ele lançou as tarifas lá atrás abertura é zero manutenção da conta se você usar ou não usar é zero encerramento da conta zero emissão de cartão é zero mas você tem que depositar cem reais na conta para conseguir ter este cartão que eu mostrei para vocês anuidade do cartão é débito é zero transferência entre contas Neon zero uma transferência para outros bancos uma vez por mês tá? então sempre a primeira transferência dentro do mês é zero tá? um saque no mês na rede 24 horas é zero depósito via boleto no mês é zero um também e os demais transferência para outros bancos 3,50 demais saques nas redes 24 horas 6,90 demais depósito via boleto 2,50 e compra internacionais IOF mais 4% de PTX com vigência agora em 7 de agosto de 2016 então a gente percebe que não houve mudança também no processo de tarifas do Neon voltando para mim aqui agora vamos entrar então no aplicativo para que vocês vejam qual é como está a função do aplicativo do Neon temos a função onde você pode digitar a senha tá ok a senha por selfie então você pode entrar também mostrando a sua selfie tá ok e também é com a digital então você também tem a opção da digital eu vou entrar com a digital aqui para aparecer para a gente e aí nós vamos logar no aplicativo tá certo logando no aplicativo aparece essa imagem de rodando aqui ó tá vendo eu só acho que demora um pouquinho é a lentidão para entrar na conta você pode ver o tempo estou falando com vocês aqui está validando digital validando digital e isso aqui acaba às vezes entrando também em processo de perca né então o sistema cai aí tá vendo entrou no aplicativo tá ok ó dá para vocês verem tá certo então nós temos na primeira página que eu estou mostrando na tela para vocês aí que é mais fácil para a gente ver no visor é do meu ladinho aí vocês estão vendo aí é saldo objetivos cartões transferência e pagamentos então eu vou clicar aqui é no objetivo e a gente vai ver que é simples de você criar esse objetivo tá bom você vai clicar é nesse porquinho que aparece aqui do lado para a gente ó cliquei no porquinho aparece qual o valor do objetivo que eu quero ó tá bom aparece o valor eu vou colocar aqui 20 reais tá e vou colocar próximo então ele está falando se eu quero mensal ou diário né então eu vou colocar 2 reais vamos colocar 1 real 1 real diário e clicar em próximo tá vendo aqui ó clicar em próximo tá validando muito simples fácil a data ok carregando mais uma vez pronto ele está vendo qual é o nome que eu quero dar para o objetivo vou colocar aqui café ok se eu quiser escolher uma foto do neon eu escolho se eu não quisesse também eu pegaria nas minhas fotos galeria então café vou colocar próximo simples assim rápido e fácil tá ok então confirma vocês estão vendo os processos que eu estou fazendo para chegar nessa parte aqui então está validando está vendo a boletinha está rodando ainda este que eu acho que é um processo demorado do neon feito isso eu tenho aqui os objetivos estou mostrando para vocês o de 20 reais que eu criei agora café apareceu aqui e o que eu já tinha embaixo do café tá bom feito isso tem cartões na opção cartão você clica tem o seu status físico e cartão virtual então se eu quisesse comprar no cartão virtual clico no virtual aparece para mim tá bom que é uma cópia desse cartão com a numeração é diferente posso dar um bloqueio transferência para outros bancos pagamentos não tem muito que fazer aqui no neon não tem recarga de celular ele tem pagamento de boletos mas não tem recarga de celular ainda né então ainda está com algumas coisas que pode ser melhorado no neon e se você quiser solicitar boletos fazer um depósito para o boleto também simples fácil e rápido então eu vou clicar aqui vou colocar 20 reais mas não vou efetivar logicamente porque eu não vou pagar e gerar o boleto então efetivei aparece aqui para mim o boleto simples também mas eu não vou efetivar não porque eu não quero pagar tarifa para o neon não tá certo então está aqui bem simples e o aplicativo do neon é esse que eu mostrei para vocês aí tá pessoal o que mudou do neon então de 2016 para cá eu não vi grande mudança no seu objetivo e agora o lançamento do cartão do neon que vai ser lançado na função crédito que é um parecido com esse aqui na função crédito mas nós vamos aguardar então para ver realmente se vai valer a pena se não vai os limites que vão aparecer no cartão como que vai ser o processo então tudo é novo inclusive para o pessoal do neon que eles não estão passando muitas informações né eu tive na feira tentei tirar algumas informações lá mas estão assim ó bem seguros aí de informação para não poder passar ainda mas acreditamos que agora ainda esse ano sai alguns clientes do neon na função crédito fora isso é uma conta digital como uma outra qualquer de um banco digital porém eu mostrei para vocês as tarifas que eles cobram que é de transferência de saque de depósito lógico compras internacionais porém existe comparações de outros bancos digitais ainda um pouquinho mais avançado que o do neon tá certo então esse foi o vídeo de hoje quero mandar os abraços aí espero que vocês tenham gostado e tenha esclarecido algumas coisas aí para vocês tá certo quero mandar então um abraço Wagner de Oliveira de Espírito Santo de São Mateus um abraço Wagner Oliveira meu amigo Luciene Delcide Gabriel um abraço para vocês de Ribeirão Preto interior de São Paulo Luciana Luciano e Camila Luciana Luciano e Camila também de Ribeirão Preto um grande abraço para vocês Fábio Ramiro de Pernambuco Caetês a foto dele aparecendo aí no vídeo meu abrigo Fábio Ramiro um grande abraço para você e por ter enviado a foto para nós para mostrar você aí para o nosso canal tá certo esse foram os abraços de hoje espero que tenham gostado do vídeo compartilhe nos ajude a crescer a comunidade de cartões de crédito clique no sininho para que quando chegar o vídeo você seja o primeiro a receber aí tá bom pessoal até o próximo vídeo fiquem com Deus Ramiro 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 Ramiro